Você, qual o seu nome? Guilherme. Guilherme, junte as suas coisas, saia da minha sala e não volte nunca mais! Fora! E fecha a porta! Bom, agora a gente pode começar. Pra que servem as leis? Pra que haja ordem na sociedade? Não. Pra serem cumpridas? Não. Pra que as pessoas erradas paguem pelos seus atos? Não, mas será possível? Ninguém vai responder essa pergunta, certo? Pra que haja justiça? Isso, finalmente! Pra que haja justiça! Agora me respondam, pra que serve a justiça? Pra garantir os direitos humanos? Também. O que mais? Seria pra diferenciar o certo do errado e premiar quem faz o bem? Não tá ruim. Mas me respondam mais uma coisa. Eu agi certo ao expulsar o Guilherme da sala de aula? Gente, é uma pergunta simples. Eu quero que vocês respondam de forma decidida e unânime. Eu agi certo ao expulsar o Guilherme, sim ou não? Não. Poderia se dizer que eu cometi um ato de injustiça? Sim. E por que ninguém fez nada a respeito? Pra que nós queremos leis e regras se a gente não tá disposto a fazer o que é necessário pra que elas sejam cumpridas? Cada um de vocês tem a obrigação de reclamar quando presenciar uma injustiça. Cada um de vocês. Não voltem a ficar calados nunca mais. Guilherme, pode entrar. Obrigado pela ajuda, viu, Guilherme? Quando nós não defendemos os nossos direitos, nós perdemos a dignidade. E a dignidade não se negocia. Não importa se eu sou o professor de vocês, ou se eu sou o reitor da universidade, ou se eu sou um juiz, ou até um ministro do Supremo. Não se calem diante da injustiça. Ha 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 ha.